Vocês já pararam para pensar em como o nosso corpo produz o leite materno? O leite materno é produzido no interior da glândula mamária. Para que esse leite seja produzido aqui dentro, o cérebro precisa enviar um hormônio que se chama de prolactina. A prolactina é que é responsável em fazer a produção do leite. Uma vez que a prolactina já está no interior das glândulas mamárias, ela precisa de um estímulo para daí sim produzir o leite materno propriamente dito. E o estímulo que a prolactina precisa para produzir o leite materno é a sucção do bebê no seio da mãe. E essa sucção precisa se dar de uma forma bem efetiva. E como que eu sei que essa sucção está bem efetiva a ponto de estimular a prolactina a produzir leite materno? Através do movimento coordenado do bebê de sucção, respiração e deglutição. Por isso dá a importância de deixar o bebê mamar em livre demanda, principalmente nas primeiras horas de vida. Não pular nenhuma mamada para que o corpo produza prolactina suficiente e essa prolactina consiga produzir todo o leite materno que esse bebê precisa.